O que mesa linda, o que você vai fazer? Hoje eu vou fazer a mini pizza de sardinha Ah, brincou Fica muito gostado, né? Aquela redondinha pititica? É, aquela pequenininha Nossa, que gostoso Passa a receita pra nós A prova é cheio dela Eu preciso de duas sardinhas Bem grandinhas, aquela que a gente faz no panadão de pretzão Fica no card Isso Umas 15 azeitonas que eu vou descaroçar e ficar Ah Meia cebola Ah Um tomate Sim Esse pro recheio Esse pro recheio E uma colher raça de sopa, de orégano Aham, legal Pra massa, você vai usar o que, amor? Três colheres de creme de leite Ah Uma colher de margarina Hum Trezentos emelhos de leite Dois ovos Hum Duas colheres de açúcar Uma rasa de sal Hum Um gelopinho de fermento Hum Farinha de trigo A quantia necessária Pra até dar o ponto, né? Precisa dar o ponto Então tá bom Agora vamos fazer a massa Tá bom, meu anjo Você não vai explicar o que você tá fazendo aí? Eu vou Então explica, minha querida Vou colocar o fermento aqui Vou colocar as duas colheres de açúcar Uma colher de açúcar aqui A outra vai dar O leite já é morno Hum Um pouquinho de farinha Não, hoje não foi isso aí não Foi só açúcar Eu tô testando esse fermento aqui Ela adianta que tá no dia direito Dá certo Ah, tá Ah, né? Então tá bom, é Agora aqui eu vou colocar mais duas colheres de açúcar Ah Lá foi uma, né? Aqui mais duas Ó, massa vem docinha É, bem delicadinha Hum Uma colher de chá De sal Dois ovos Dois ovos Mariamina Hum Uma colher de leite Não esquecendo Que o fermento é só morninho Pra não queimar o fermento O líquido, né? É só o morninho Pra não queimar o fermento Ah, tá A gente queima e não pressa Uhum Um batidinho aqui Hum A gente vai entrar com o ouro Uhum Uhum Vou colocar ali até Da ponta Eu tenho medo de meronley Que o de fardo Hum Aí você vai dando Agora É, o ponto vai mostrando também, né? Isso Como eu adoro filmar massa Nossa É, acho que vou ter que buscar uma filha Vou ver aqui Ó, vou precisar de mais um pouquinho Só pra sovar ela Uhum Eu comei a coisa que ela tinha ainda Uhum Vou lá pegar mais um pouco Bora Enquanto ela pega a farinha lá, gente Eu tô testando a nova câmera E essa aqui É Não tem como dar pausa Então Vamos filmando a bacia ali, ó Se a bacia falar Se fosse alguma coisa, né? Parece que você tá falando Já é? Hum Hum É, pelo jeito Isso é mais um pouquinho mesmo Uma mãozadinha, né? Uhum Uma mãozadinha, é um punhadinho Um punhadinho Pequenininho, pequenininho Pequenininho, pequenininho Tico, 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 tico É mais ou menos meio quilo, né? Vai depender do ovo Do ovo menor Uhum Depende do ovo, da temperatura, do galo Da galinha, do sítio, do transporte Ah, bom É o tamanho do ovo Não é o transporte do ovo Às vezes ele tá mais aguado Às vezes ele tá menos aguado Não é? O transporte às vezes estraga Tem ovo agora? Tem, ou eu citei Tem ovo que você fura só sai água Você nunca viu? Eu não É botado por galinha invisível Tá, tá Pronto, aí ó Agora vai descansar Vamos descansar ela Vou fazer o Bandeirinho aqui, né? Mistura tudo Não cozinha nada É tudo cru O pratinho não é pequeno, não? É não Não, não é Aqui, igual com essa coisa Ela Vou colocar uma pitadinha de sal Só com o tomate Vou colocar uma colher de Orégano Eu vou colocar uma colher de sopa Porque a gente bata bastante orégano Aí fica a gosto de cada um, né? Você vai misturar bem Eita Tchau Eita Eita aqui, depois de camasso, ó, verificou, espalhinho da mesa, olha que legal, dobrou de tamanho, né, Anjo? Mais que dobrou, né? Ficou quanto tempo, mais ou menos, uma meia hora? Hoje estava frio, acho que ela ficou mais ou menos uma hora. Uma hora. Ah, é só ver, dobrou de tamanho, tá bom, né? Isso. Agora abre a massa. Agora aqui, eu corto e ela colocou, ó, as rodelinhas assim, né? E vem as fiosas. Vem as fiosas. As rodelinhas, ela fica, ai, ficou feia, hein? E quando ficou muito fininha, ela... Não vai ficar de nada, fica mais bonitinha. Ela grudou na mesa, tinha que pôr mais farinha. Pôr mais farinha, fazia certinho, né, meu anjo? Mas ela me estica de novo. Tá bom, aí, ó. É, redondinha. Tô com a farinha na mesa, ela gruda, é hora de puxar, ela fica comprida. Deixa isso aqui pra fazer de novo. E agora, eu põe o recheinho aqui em cima dela, assim. Olha! Vai dar uma apertadinha assim pra colher, né? Ficou feinha, mas deixa ela feinha, assim, né? Vai ficar feinha? Ficou feinha também tem espaço. Tem vez, é. Tem vez, né? Vai ficar feinha. Cortando mais modelinha. Mais modelinha. Se tiver o cortador, mais fácil, né? Hum. Passadeira. Passadeira. E o recheinho assim em cima. Dá uma apertadinha assim pra colher. Dá pra não ficar solto, né? Não precisa lotar muito, não. Que é só uma... Vai dar um sabor mesmo, né, meu anjo? Hum. É facinho de fazer, né? Muito bem. Eu não ponho muito nas bordas, não, pra não deixar mais pra fora. Mas tá bem enxerrado, né, anjo? Hum. Última assadeirinha, anjo? Última. Olha como é que ela rege. É um pouquinho de farinha só, né? Hum. Tá? A assadeira tem que pôr farinha nela, não pôr na maçã. Ah, sim. É um pouquinho de farinha, né? É um pouquinho de farinha. Olha, o recheio quase não deu. Não, tem que tirar um pouquinho de uma e de outra e catar. Deu no grito. Deu no grito. Mas deu. Mas é a quantia mesmo, né? Aham. É uma lá latinha ou duas sardinhas, né? Uma quantia certinha, parece. Até que eu exagerei em umas ali. Hum. Mas ficou bem colocadinha, ó. Uhum. Vai esparramar bem assim. E agora eu não preciso deixar crescer. Eu já vou levar ela pro forno. Ah, tá. Essa primeira aqui, ó, já tá bem crescidinha, ó. Já dá pra levar. Hum. A quantos graus, amor? Vou pôr 180. 180? Vai lá então pôr. Vai, vai. Eu vou levar. Vai, vai, vai. 180 graus no forno. Ah. Vai, uma e aço, ó. Olha, que lindinha. Mas vai pra frente, hein? É 15 minutos de forno, aí vai depender do forno de cada um. Hum, hum. 15 minutinhos já só. Isso. Não era pequenininha, né? Então é rapidinho de passar. Já que a gente volta com as outras. Uhum. Mais uma saindo. 15 minutinhos também. É. 15 minutos. Fica aqui. Uhum. A última açadeira. A última açadeira. 15 minutinhos também. Isso. Essa aqui ficou mais grossinha que ela cresceu. Ela ficou mais gordinha. Mais gordinha. Mais gordinha. Isso. Aí quem quiser dobrar a receita, né? Aí dará no muro. É 80. Nossa, é um petisco e tanto, né, Anjo? Não é? Mas quem já acrediteu? Uhum. E fica muito gostoso, né? Uhum. Aí pessoal, faça, que fica muito boa. Uhum. Facinho, rapidinho pra fazer. Super simples, hein amor? Super simples. E aproveite, se inscreva, comente, compartilhe, dê like pra gente. Por favor, a gente tá precisando de like, meus amores. Ah, likeinho, que favelinha. A gente tá precisando pro YouTube indicar mais o vídeo. Isso, aí ele indica, né? Uhum. Pra gente aumentar um pouquinho mais a visualização. Por favor, dê like pra nós. Sim. Vamos fazer esse canal bombar. A gente tá precisando mesmo. Estamos sim. Quanto mais ele for indicado, mais receitas boas virão, né, Anjo? Por favor. E vem pra família Zancari. Mas claro, demorou. Você que tá assistindo, gostou da mini pizza, dá um likezinho e se inscreva. Isso, vem fazer parte da nossa família. Nossa, faz. Tá crescendo cada dia, cada dia mais. Isso. E aqui é um canal familiar, é reaproveitamento de comida, né, Anjo? Isso, a gente reaproveita, faz comida barata. Sim. Tem umas receitinhas mais caras também. Pra de vez em quando... Ninguém é de ferro, né, amor? Ninguém é de ferro. De vez em quando... Mas a nossa... O nosso lema é fazer comida barata. Sim. Comida barata, saborosa, né, Anjo? Com poucos ingredientes, ficar bem gostosinha, mas com pouca coisa. Isso mesmo. Pra comer bem, gastando pouco. Comendo. Comer bem e gastar pouco. Esse é o lema do canal, né, amor? Isso mesmo. Então, minha querida... Tchau. 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 Tchau.